Hoje nós estamos celebrando antecipadamente, pois o dia da Epifania é dia 6 de janeiro, porém a CNBB no Brasil coloca para que todo mundo possa celebrar esta festa que seja entre 2 a 8 de janeiro. E neste ano antecipou-se para este domingo. Aí nós vivenciamos nesta semana a Semana da Epifania e aí tem a festa do Batismo do Senhor e começa um tempo comum para que a gente possa então vivenciar as esperanças do Ministério de Jesus, com 34 domingos. Hoje celebremos a Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação, é a manifestação de Jesus a todos os povos. Se a gente voltar um pouquinho no dia 25 de dezembro, nós já vamos ver a Epifania da Encarnação, quando Jesus que sempre existiu, se fez carne, habitou entre nós, pelo seio da Virgem Maria, veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Logo também no seu nascimento, Jesus se manifesta aos pastores. Maria e José, esta Sagrada Família, é a manifestação para os judeus. Deus que disse que iria salvar o seu povo. Por isso, então, como José e Maria um bom judeu, é a manifestação de Jesus, simbolizado neles para todo o povo judeu. Depois, a manifestação aos pastores. Pois quando Jesus nasce, logo vai os anjos lá nos pastores, para que possam então levar os pastores até Jesus, simbolizando ali, aqueles judeus que não estavam fiéis. Pois os pastores, por causa do seu trabalho, faltam na sinagoga. Os pastores que estão lá cuidando das ovelhas, não cumprem com as suas obrigações. Mas nem a estes, Jesus deixou de fora. Jesus foi logo enviar a sua luz àqueles homens que estavam distantes deles e precisavam se achegar a ele. Então, simbolizado nos pastores, aqueles que estão infiéis, que conhecem a Deus, mas estão perdidos em outras luzes, em outros caminhos. E os pastores logo vêm encontrar Jesus. Não ficou só num cunho terreno. Também os anjos cantaram à noite. Glória a Deus in excelsis del. Glorificado seja esse Deus que veio, que está aqui, que é sinal. Também para toda a corte celeste, que naquele dia se encontrou em festa. A manifestação celestial. Em um Deus que, ao mesmo tempo, se torna humano, mas não deixa de ser divino. Por isso, a presença dos pastores. Mas não acabou aqui. Deus suscitou também. E aqui, por causa dos presentes, a tradição diz três homens. Três magos vindos do Oriente. Magos que poderiam ser aqueles astrólogos do tempo, ou que poderiam ser pessoas de outra religião, que nada tinha a ver com o judaísmo, nada tinha a ver com Jesus Cristo, mas que Deus fez suscitar um sinal. A estrela. E neste sinal, então, esses homens vieram cada um de um lugar para poder, então, encontrar sentido e significado naquele sinal que eles viram no céu. Para aquele povo que estava esperando o Messias, é muito fácil, Herodes consulta os seus magos, os seus sábios, e tem a resposta. Olha, a profecia diz que Deus vai vir, vai nascer em Belém, que vai vir com o povo de Israel. Então, os magos sabiam. Mas esses que não eram dentro da corte do judaísmo, são magos com religiões desconhecidas? Como iriam saber de Jesus? Era porque era preciso o céu se manifestar. E aí um monge beneditino chamado São Beda, que viveu entre os anos 673 a 735, escreveu sobre os reis magos. Algo muito interessante que eu quero também trazer para vocês. Como que foi se dando essa tradição de um Deus que quer se revelar a todos? O primeiro, que esses reis vieram de lugares diferentes, como eu disse, e se encontraram buscando o mesmo sentido, por causa de um sinal diferente no céu, que só eles viram. nem mesmo as pessoas que estavam lá em Belém, nem Herodes, nem outras pessoas viram a estrela. Somente esses que viram a estrela. E eles saíram de suas terras longínquas, pois se todos pudessem ver a estrela, todas as pessoas que estavam ali, inclusive Herodes iriam encontrar o menino. E Herodes, como a gente ouviu no Evangelho, não queria encontrar o menino para adorá-lo, queria encontrar o menino para matá-lo. E foi isso que aconteceu com muitas crianças que nasceram no tempo de Jesus. Que nós celebramos logo no segundo dia a festa dos santos mártires inocentes, que são aquelas crianças, os bebês, os recém-nascidos, que nasceram no tempo de Jesus, até dois anos, e que Herodes mandou matar todos. Houve uma matança de um monte de recém-nascido. Se Herodes pudesse ver a estrela, Jesus também estava morto, seria morto. Mas não, Deus fez um sinal para estes magos, para estes homens, chamado Melchior, um deles, cujo nome quer dizer Rei é Luz. Ele veio de Ur, na Caldeia. É ele quem oferece o ouro, demonstrando a realeza do menino. Apesar de se encontrar num lugar tão pobre, ali eles entendem que aquela criança é rei. naquela época se oferecia ouro aos reis. Aquilo que é o melhor para o rei. Por isso que eles ofereceram o ouro para Jesus, simbolizando para nós e para todos os povos, que aquela criança é rei. Segundo o mago, cujo nome tem como Gaspar, que significa aquele que vai confirmar. Ele veio do mar Cáspio. É ele quem oferece o incenso. O incenso era oferecido para Deus. E é isso que significa o incenso quando o padre usa. É oferecido para Deus. Com aquela ideia, assim como essa fumaça que sai do turíbulo e sobe aos céus, que também as nossas orações, aquilo que a gente traz no coração, suba até Deus como fumaça. O incenso é oferecido para Deus. Esse mago, então, quer dizer a todos os povos que apesar de que o homem e a mulher contemplem na fragilidade de uma criança, apesar de ele ser homem, ele também é Deus. Não é à toa que mais tarde nós vamos reafirmar a nossa fé que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque algumas pessoas tinham dúvida de que ele poderia ser Deus. Então, o mago, oferecendo incenso ao menino Jesus, ele, então, está ensinando a todos os homens, todas as mulheres, que esse menino verdadeiramente é Deus, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. O rei, o mago, Baltazar, cujo nome quer dizer Deus manifesta o rei, ele veio do Golfo Pérsico e oferece a mirra. Mirra era um óleo para usar no dia a dia como algo medicinal, como algo prazeroso, mas também era um óleo que usava nas sepulturas, simbolizando que ele era um homem de verdade. É como se a gente recebesse quando a gente nascesse um caixão. Esse é o simbolismo mais claro para a gente entender o que é a mirra. Jesus, logo ao nascer, a ele é ofertado a mirra para dizer que aquele menino nasceu por uma causa, para morrer para todos os homens, para morrer para todas as mulheres. Então, o ouro, a realeza, o incenso, que ele é Deus, a mirra, que ele é homem, o que mais podemos oferecer a Jesus para poder manifestá-lo a ele na nossa vida e na nossa história? Se os magos foram guiados pela estrela para chegar até o menino, como é que as outras pessoas vão chegar até Jesus? Quando nós formos estrela, somos nós hoje que precisamos levar todas as pessoas até Jesus. Somos nós hoje que precisa, depois de ter entrado na história e nesta dinâmica do reino, de fazer todo o esforço possível para que essa nossa luz não ofusque por causa do nosso pecado que nos faz afastar de Deus e também afastar as pessoas de Deus. Pois quando um irmão que é católico, que é cristão, peca, a primeira coisa que nós vamos dizer é isso, mas ele não é da igreja? Então, a gente tem que fazer de tudo para que o pecado não ofusque essa luz, esse brilho, porque todos nós e por isso que na semana que vem vamos celebrar a festa do batismo para a gente ter a consciência que é pelo batismo que faz com que todas as pessoas tenham essa missão de neste mundo ser estrela. A tal ponto que Jesus também disse sejais luz e não trevas, sejais luz, eu preciso ser estrela para o meu irmão, eu preciso ser estrela para as outras pessoas. A gente tem muito ainda a oferecer a Jesus e a maior coisa que Jesus quer é a nossa fidelidade. A nossa fidelidade de contemplá-lo, de ir até ele, de adorá-lo em espírito e em verdade. Esta fidelidade de olhar o outro não com indiferença, não com preconceito, não com raiva, não com ódio, não de exclusão, não de espíritos de morte, mas olhar o nosso irmão que hoje é Jesus para a gente e acolhê-lo com amor, perdoar o máximo que você puder, pois é perdoar até morrer, realizar no outro as maravilhas, a graça, a verdade, dar esperança, dar conselho, dar vida nova, ser para o outro de fato Jesus. Como a gente precisa levar os outros até Deus? Os magos, eles mesmo sem entender conseguiram fazer e nós que entendemos e sabemos precisamos nos esforçar mais, porque pode acontecer que continue acontecendo isso, aqueles que não saibam consigam ir até Jesus e aqueles que saibam estão distante dele, que a gente possa nessa festa da epifania do Senhor estar como os magos que saem para ir ao encontro de Jesus, que nada neste ano de 2022 faça com que a gente se afaste de Jesus, que nada neste ano nestas nossas escolhas faz com que a gente se perca pelo caminho e que a gente vá com reta intenção até Jesus de adorá-lo porque ele é Deus, não de ter Jesus como um assoalho na minha vida, como algo que é para me dar as coisas, com essa teologia da prosperidade que nós temos, eu vou até Jesus porque eu quero que pague a conta do banco, porque eu quero um carro novo, porque eu quero uma casa nova, porque eu quero que cure essa doença, porque eu quero que meu filho ou minha filha, meu cunhado, meu esposo, minha sogra, minha nora, meu vizinho, meu parente, meu amigo, não morra, eu vou até Jesus porque eu quero passar numa faculdade, eu vou até Jesus porque eu quero isso, porque eu quero isso, porque eu quero isso, se você está indo até Jesus até assim, você está igual Herodes, está indo até Jesus de forma errada, a gente precisa ir até Jesus porque ele é Deus e se a gente encontrar esse Deus de verdade, as palavras de Jesus é muito clara para a gente, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas, você sabe porque em algumas casas, em alguns lares, a estrela já ofuscou e não está conseguindo, as portas estão se fechando, as coisas estão desanimando, está tudo caindo, está tudo sendo destruído, está tudo sendo fechado e você está pensando que é o inimigo, não é Deus mesmo que fecha porque o seu coração está desviado dele, é por isso que precisa ir retamente até Jesus e não só irmos até Jesus mas temos a capacidade de levar Jesus para os outros se a gente consegue fazer isso então realizamos o Natal e aí as manifestações de Jesus acontecerão lá no seu batismo quando o céu se abre lá no primeiro milagre em Canadá Galileia até culminar na Páscoa do Senhor que este ano será no dia 17 de abril então que a gente possa realizar todas as graças que Deus tem preparado para a gente e perceber diante de tantas missas de tantas liturgias como Deus na sua pedagogia só quer uma coisa o meu e o seu coração então dê dê o seu coração para Jesus não tenham medo os magos deram as suas riquezas aquilo que eles trouxeram o que é que você tem trazido para Jesus o que é que você pode oferecer neste ano de 2022 nesta casa que você congrega o que é que você pode oferecer mais para Jesus que a gente possa seguir o mesmo caminho dos magos e encontrar Jesus Cristo louvado louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado fiquem amos amos amos